Olá, vocês que me veem, que gostam da história de Santa Bárbara do Oeste, vamos saber hoje da importância que foi a construção do prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes. Nós tivemos discussões, a Rodovia dos Bandeirantes veio de São Paulo até Campinas, e ali ela ficou parada por muitos anos. O novo traçado foi muito discutido. Eu me lembro na época que o Isaías Hermínio Romano, em seu segundo mandato, estava... Logo no começo de seu mandato, tomou conhecimento do projeto, porque ele passava ali pelo Córrego Molon, a Rodovia, e Piracicaba tinha inaugurado o seu shopping, e Romano vai atrás do Romeu, tenta incentivar, construir um shopping ao lado, então, da Nova Bandeirantes, e assim convenceu a família Molon a vender aquele trecho, hoje, onde está o tivo de shopping. Então, por que Romano trabalhou para que o shopping fosse construído? Em função da passagem da Bandeirantes, que cortaria, infelizmente, é um projeto que cortaria a cidade, seria, a meu ver, também, uma separação definitiva daquela parte americana, da outra parte seria Santa Pará. Mas o projeto estava ali, e Romano, então, tinha o projeto, não tinha forças para mudá-lo, tenta convencer o Romeu Shopping Shopping, que era para construir um shopping. A ideia de uma construção de um shopping foi aceita, o terreno foi comprado da família Bolon, lamentável que o nome seria American Shopping. O Barbarense já ficou um pouco assim, mas como o nosso shopping vai chamar American Shopping, é a mesma coisa que falar que é o shopping herde americana. E aí, esse assunto foi sendo protelado, protelado, nós vamos ter o prefeito José Maria assumindo o seu segundo mandato. E uma das grandes brigas, para a qual eu parabenizo o prefeito José Maria, foi ter, dentro de sua luta, conseguido transferir, mudar o traçado da Bandeirantes, aqui para as terras da usina. É claro que aumentou-se alguns quilômetros, mas, para Santa Bárbara, foi uma maravilha. Eu sempre disse em programas de história que teria, tinha vindo, chegou então a vez de Santa Bárbara, que aquilo que a americana teve com a ferrovia e com a rodovia Anhanguera, Santa Bárbara teria, com a passagem da moderna rodovia dos Bandeirantes, cortando aqui o nosso território. Me lembro de falar para todos os moradores do Cayubi, de que preservassem as suas terras, porque elas seriam valorizadas, que toda a região da usina seria valorizada. E hoje é uma realidade nós percebermos a pujança de Santa Bárbara do Oeste nas margens da rodovia dos Bandeirantes. Nós temos que registrar, porque senão cairá no esquecimento, que talvez poucos barbarenses saibam da grande luta do prefeito José Maria, para que esta rodovia fosse, que o traçado fosse mudado. O traçado original cortaria o bairro lá, Brasília, cortaria toda aquela região. Então, seria um transtorno para a cidade de Santa Bárbara, além do que toda a zona leste seria dividida. Seria muito difícil nós entendermos que, do outro lado, seria a margem direita da rodovia dos Bandeirantes, ainda era um pedaço de Santa Bárbara. Ia ser, forçosamente, uma extensão de americana. Então, o nosso programa hoje está falando sobre a rodovia dos Bandeirantes. O primeiro trecho da rodovia dos Bandeirantes foi no dia 28 de outubro de 1978, inaugurado. Partindo de São Paulo, chegando até Campinas. E nos anos, início dos anos 2000, o segundo trecho começa a ser construído. E até a Santa Bárbara, a inauguração foi dia 3 de junho de 2001. O segundo trecho de Santa Bárbara, o terceiro trecho seria de Santa Bárbara até Cordeirópolis, aconteceu, então, em dezembro de 2001. 15 de dezembro de 2001. Eu tive o prazer de ser um dos primeiros a percorrer a 120 por hora, quando abriu, e consegui passar no pedágio, saindo de Limeira para Cordeirópolis. E lá chegando, inclusive, eu fiz isso por um tempo histórico mesmo. Eu recebi um boné e todos vieram cumprimentar, que era um dos primeiros a estar passando no pedágio do prolongamento da Bandeirantes. Então, o que nós falamos hoje, e que vocês vão entender, da importância desse prolongamento da rodovia dos Bandeirantes para Santa Bárbara do Oeste? Eu queria que todos vocês notassem a efervescência, a pujança, o crescimento de Santa Bárbara do Oeste, cujos olhos dos investidores, para as margens da Bandeirantes. Olhem a terra de Firenze, hoje nós temos condomínios fechados, Siena, nós temos o Flam Baiana, depois nós temos a Dona Margarida, terra de Dona Margarida da Alcina, nós temos já, ali já tinha as indústrias Romi, mas teve um novo loteamento aprovado para pequenas empresas, que muitos pavilhões estão sendo construídos. Os prédios, edifícios que estão sendo construídos, toda nessa região do Firenze, mostra que a rodovia dos Bandeirantes foi mais do que uma simples estrada, foi a chegada do progresso da modernidade para Santa Bárbara do Oeste. Eu espero que vocês tenham gostado e gravem na memória deste momento. Eu classificando a história de Santa Bárbara, eu diria, nós temos várias fases, vamos supor o chegado de Dona Margarida, a, vamos supor, nossa emancipação, a chegada dos imigrantes americanos, em 1866, a emancipação política em 69, uma sequência de outros, de nossa primeira indústria têxtil, da indústria metalúrgica, foram momentos importantes que nós fomos conquistando, nós vamos ter a criação de nossa comarca, nosso terceiro poder, a comarca em 62. Então, vamos colocar a passagem da Bandeirantes como um dos tentos, um dos pontos importantes dentro da história de Santa Bárbara, que, quiçá, todos os que estudarem a história no futuro darão uma relevância, talvez a maior das relevâncias, que trouxe um progresso ainda maior para o povo barbarese, vai trazer mais qualidade de vida, graças, então, a passagem da Rodovia dos Bandeirantes pelo nosso território. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto